Aí, ó, picanha é o caralho, né, Carrão? Essa porra é frango. Que isso, Carrão? Feijãozinho de boca, feijãozinho de boca. Gostadinho. E aí, Carrão? Feijãozinho é esse, cara? É, meu, porra, meu feijão, caralho. É nosso, cara. É nosso, aqui, ó. Só isso, hein, feijão, pra ele? É, só isso. É só isso, Carrão. É, ó, que engraçado. Que isso, Carrão? É pouquinho, cara. Isso é só pra beliscar, cara. Mariquinha cheia. Coisa linda. Do meu bem, Carrão? Gostadinho, né, Guedinho? Por bem, velho. Tá ligado, né, rapaziada? E aí, Carrão? Se alimentou bem, gostoso? Maravilhoso. Esse trabalho é bom? Esse trabalho é bom, Carrão? Trabalhar assim é bom? Coisa linda. Gabriel. Brascona. Coisa droga. Coisa roga. E a porta é verdinha! Ainda tem leitinha. O que é o Rio? O Rio? O Rio? O Rio? O Rio?